E aí, jovens cristãos, tudo em cima? Faltam apenas dois dias para o dia dos namorados. E eu sei que tem muitas pessoas que ainda não tem noção do que dá para o seu namorado ou para a sua namorada. E ainda tem pessoas que não estão podendo, né, gachar tanto. Então, pensando nessas pessoas, eu venho aqui com quatro dicas de lembrancinhas que são simples de fazer e são baratinhas. E, gente, fica a coisa mais linda. Então, espero que vocês gostem, né, das dicas. E lembrando que eu ainda vou ensinar o passo a passo rapidamente, mas no YouTube tem outros vídeos que ensinam mais detalhadamente. Então, se vocês gostarem das dicas, não saiam daqui sem deixar o like de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, não sai daqui sem se inscrever. Então, gente, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Então, meus amores, para a nossa primeira lembrancinha, eu imprimi essa imagem na internet, mas antes de imprimir, eu escrevi uma frase nela. E nessa folha aí transparente, eu imprimi a primeira parte da frase, lembrando que a fonte da letra tem que ser a mesma. Após, eu juntei as duas dessa forma e coloquei dois prendedores para poder desenhar apenas uma parte da imagem. E vai ficar desta forma. Vocês vão entender no final o porquê. Depois, eu peguei, né, um papelãozinho do mesmo tamanho da imagem, para o nosso cartão ficar mais durinho. E cortei uma cartolina vermelha, para dar um acabamento melhor. Após, eu peguei essa cartolina branca e eu cortei a lateral dela alguns centímetros maior. E nós vamos precisar de uma cartolina maior, recortada do tamanho maior. Então, eu coloquei dois centímetros de altura e dois centímetros de largura. Agora, gente, vamos montar o nosso cartãozinho. Vocês estão vendo aí, eu estou passando a cola. E eu vou colar essa parte da aba. Vai ficar desta forma. Estão vendo? E colocando mais cola agora, para colocar a cartolina vermelha, para o nosso acabamento ficar melhor. Agora, eu vou juntar o papel transparente junto com a nossa imagem. Mais uma vez, eu coloquei os dois prendedores, para ficar melhor de colar. E estou usando a fita adesiva. Então, gente, vocês apertam um pouquinho, que é para não sair do lugar. E vai ficar desta forma. Eu peguei também um pedaço de cartolina vermelha, para dar o acabamento na lateral. Para quando a gente for puxar a nossa imagem do nosso cartãozinho mágico. Essa cola aí que eu estou usando é a Teccoro, porque ela cola muito mais rápido. Agora, vamos fazer a moldura do nosso quadro. Então, pega na cartolina maior, eu posicionei a menor sobre ela, para ter uma noção. E eu fui fechando essas laterais, ó, como vocês estão vendo. Eu fechei as quatro apenas para marcar, mas eu vou precisar recortar. Agora, nós vamos desenhar a parte de dentro da moldura. Eu estou fazendo aí um quadrado. E, gente, a nossa moldura tem menos de um centímetro, se eu não me engano. Mas vocês podem fazer a moldura com um centímetro, tá certo? Não é legal que a moldura, ela fique tão pequena, porque senão corre o risco da nossa imagem sair do lugar. E vai ficar assim. Essa parte aí eu vou precisar cortar, né, porque é por onde vai entrar a nossa imagem. Vocês estão vendo aí? Então, agora é só colar. Eu precisei cortar essas pontas, né, para o acabamento ficar melhor, porque estava ficando muito grosso. E agora, nós vamos passar a cola branca. E, gente, vai ficar assim. Agora, é só juntar uma com a outra. Então, vocês estão vendo, né, que tem um papel branco no meio. Então, a nossa imagem a gente coloca por dentro. E a nossa imagem transparente a gente coloca por cima. E o efeito dele vai ficar desta forma. Vocês estão vendo? Parece até mágica. Olhem só que lindo. Meus dias eram sem graça, até você aparecer e colorir tudo. Ai, gente, diga se seu amor não vai amar uma coisa dessa. Para a nossa segunda lembrancinha, nós vamos precisar de um potinho de doce. Eu imprimi naquela folha transparente. Essa frase é os 50 motivos para amar você. E eu colei no meio. Gente, eu comprei a cianinha para colocar ao redor do potinho. Na verdade, da tampa do potinho, né? Para ficar mais bonitinho. Porque eu achei que a tampa branca ia ficar sem graça. Então, estou utilizando a cola Tec couro novamente. E a nossa tampinha vai ficar desta forma. Eu aproveitei, né? Imprimi três coraçõezinhos pequenos. E coloquei para dar um detalhezinho. Olhem só como ficou lindo. E agora, gente, vocês recortam, né? 50 bilhetinhos. Para que vocês possam escrever. Quais são os adjetivos, né? Da pessoa que você ama. O porquê de você amar ela. Então, eu coloquei aí. Você é humilde, né? Como exemplo. Você vai enrolando. E coloca dentro do potinho. E olhem só, gente. Como fica tão fofo. Gente, esse cartãozinho é o seguinte. Você vai desenhar nove quadrados. E depois você vai cortar os quadrados dos lados. Essas frases aí foram frases que eu mesmo digitei, né? Imprimi na folha alta adesiva. Imprimi esse coração também para colocar no meio do nosso cartãozinho. Nessas abazinhas, gente, vocês vão colando cada frase. Lembrando que nenhuma dessas frases eu peguei da internet. Eu mesmo quis escrever. Então, seria legal que você mesmo fizesse suas próprias frases. Olhem só como ficou. Agora eu vou dobrando cada parte. E eu vou colocar esse barbante preto para ficar como se fosse um presentinho mesmo. E olhem só como ficou lindinho. Então, quando a pessoa puxar, ela vai lendo frase por frase. Lembrando que a frase que você quer que ela leia por último, você coloca por último também. Olhem que lindo. Para a nossa última lembrancinha, eu comprei essa caixinha dourada. E imprimi esse coraçãozinho na nossa folha transparente. E, gente, uma dica. Para vocês puxarem a parte de trás da folha alta adesiva, vocês podem usar uma fitinha. Eu imprimi a mesma imagem na internet, aquela imagem do cartão mágico. E resolvi colar dentro da caixinha para ficar mais bonitinho. Aí você pega os barbantezinhos pretos. Pode ser também um linha preta. Fica até melhor do que os barbantes. E corta três coraçãozinhos e escreve a palavra, eu te amo. Na verdade, é a frase, né? Eu te amo. E é só colar nos barbantezinhos ou na linha. Gente, lembrando aí que esses barbantes, eu cortei um menor, outro médio e o outro maior. Para colar, eu resolvi usar a fita adesiva, porque eu achei melhor. Se não, corre o risco de você colar os dedos. Então, você coloca dos dois lados a fita, para ver se ele fica em pézinho. E ele vai ficar dessa forma. Então, é só fechar a sua caixinha. E quando a pessoa abrir, vai estar escrito, eu te amo, além da imagem dentro. Pode ser uma foto de vocês também. Então, meus amores, essas foram as dicas que eu quis dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês possam fazer também, né? Tenho certeza que a pessoa que vocês amam, também vai amar essas lembrancinhas. Porque são coisas simples, mas são coisas que são feitas com amor. Então, é isso. Fiquem com a paz de Jesus, o amor de Maria e até o próximo vídeo.